Eu conheci Johnny, Johnny o de sorteio Ele analisava o mundo inteiro Era o cara mais punk que eu já conheci Ele agitava como eu nunca vi Toda a polícia de Londres dele estava atrás Pelo espancamento de um pobre rapaz Todo mundo viria por seu pescoço laço Pelo estupro de uma mina capaço Mas o dia tudo terminou Johnny foi preso, estrago e dado pro Brasil Aquele país que tá na corda bamba Que só tem carnaval, futebol e samba Um país idiota, cheio de moleque Onde ainda se toca, descanteve Isso para Johnny Foi uma praga forte Ele preferiu Uma sentença de morte O navio não deixou o porto Johnny já está pra lá de morto Johnny 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 Johnny